Sol Nascente. O plano de César foi perfeito. Ele explodiu a frota de Tanaka e quem está levando a culpa é Mário. Você acha que ele pode ter alguma consequência com isso, doutor? Por ele ter fabricado esses explosivos que estavam lá? Você acha que ele pode ser preso ou algum tipo? Tudo bem, Mário? Hoje. Senhor Mário de Andes, eu estou ansioso para conversar com o senhor. Sol Nascente.